Fala galera, oba oba, aí sim rapaziada, Pedro do Bronx na área, família, família, ainda em José dos Pinhares, São José dos Pinhares, estamos aqui em Curitiba, no canil do amigo RG ali ó, filmando aqui com os amigos, muito bacana galera, estamos gerando bastante conteúdo aí, viemos inspirado, olha o dogão aqui, vou estar virando para vocês, vocês conhecerem aqui os cachorros aqui, como eu falei, o rabo vem pesadão, tá, ele tem no mar, muito bacana cara, olha, olha aí, olha esse cão bro, olha a sua postura velho, olha isso cara, a gente está aqui né, gerando um conteúdo diferente, fala para mim aqui, qual o nome do seu canil aqui, RG Bull Canyon galera, RG Bull Canyon, e para achar você aí na rede sucesso, como que faz rapaziada? É a mesma coisa, R.G. Underline Bull Canyon, galera ó, os cachorro bacana, de qualidade, segue lá, tá bacana, vamos ver aqui, chegamos aqui galera, o cachorro todo solto, macho com macho, uma quantidade bacana, vocês vão estar acompanhando aí, os dogão aí do nosso parceiro aí, valeu? Vamos para cima irmão, vamos junto, vamos que vamos, cara que bacana, top top, vamos ver o cachorro correndo aí, se movimentando, galera, olha aí, olha aí, olha a criança, Jamal vai para... Jamal, o nome dele? Galera, olha aí, o cachorro se movimentando, olha o Jamal galera, Camal? Camal? Galera, vocês vão ver aqui a galera toda escorrendo, cara, olha aí o movimento do Gil, cachorro completo, olha aí, cachorro forte, olha aí, eu já estou pensando em trochar a minha escolha, ah, vocês seguraram alguma coisa? Sim, legal, galera, esse é o trabalho de seleção, a gente quer ver o rapaziada soltar, soltar rapaziada agora, rapaziada, se liga, se liga, se liga no trampo, galera, olha aí, olha aí, ó, 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 ela vem no celular, Ela tá achando que eu tô com alguma coisa na mão pra jogar pra ela, Essa ali vem refiadão, essa ali, ó, Essa vira, até ela ver, sim, ela já serve, Até ela confiar, né, cara, essa fêmea aqui, Ai, eu tô com medo, Caralho, o tamanho das cadelas, Isso aqui é tudo fêmeas, tá, galera, olha, Pô, velho, isso aqui é macho, bro, olha, 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 já achei minha capa, já, As três viram correndo junto ao mesmo tempo, pô, show, Caralho, cadê essa fêmea aqui? Pô, tu é brava, fila, tô querendo comprar você, você vai, É brava, viu, parceiro, Pô, não pode me morder não, pô, Não vendo não, velho, Cara, essa triblô é muito grossa, cara, Ela é a mãe dela, Galera, olha a cachorrinha correndo, velho, se movimentando, É, um ano e cinco meses, eu acho, Li, tá brava? Você tá brava? Não, ela disse, sei lá, Mãe, eu queria jogar alguma coisa pra ela, Porra, fiquei boladão, eu vi, Tô arrepiado, eu falei, papai, Se liga que lá vem ela, Olha essa cachorra, cara, muito grossa, cara, Grossa, baixinha, Ela lembra sabe quem, Pedro? Essa tri, ela lembra a Esgard, Ela lembra a Esgard, tá ligado? Só que a Esgard era a Lila aqui, Ela é tri, ela é a posição do Danilo, né? Da Danilão, vou passar lá no Danilo também, Peguei uma peça rosa não, né? Raiva de saco de arrempando geral, Olha! É, o, 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 o imbride do talismã, Vou soltar o, vou soltar o Poseidão, o Gídia, Já pensando, já pensando nela, E a, a Rubi, Tá, a filha da... A gente ficou todo mundo junto? Ela ficou mais alta que a mãe, né? Qual o nome, querida? O pai dela é, de quem? Seu nome? Graciela Graciela, eu vou ficar perto da Graciela aqui, Porque ela é a mãe, porque o cachorro se arrepia, Eu tô com medo O pai é ele? Aqui, ó O pai dela? Não, o pai da Merle? Caramba, é... Pô, ficou bem legal essa Merle, cara, gostei Fica perto dela aqui, porque ela veio arrepiada, Você me deu um teste, né? Milano, ele entrou arrepiado, mas a gente latina ou não? Vem cá, vim cá, ô brava Tá doido, mano? A chua linda dela, velho É isso que eu tô falando, viu? É isso que eu tô falando, ó É disso, velho Olha o monstro, olha o monstro Aí, ó Caraca, mano Caraca, é grosso, velho Esse lá é o filhotão do bombástico, né? E essa é a minha tênica? Caraca, velho, as cachorras, velho. O cara fica todo aqui, ó, galera. Ó, todo mundo junto aqui. Puxou a mãe, ela toda arrepiada lá. É, velho. Galera, ó, todo mundo junto aqui, ó. Ó, que coisa bacana. A gente, claro que a gente são pessoas diferentes aqui. Não, estamos acostumados. São pessoas diferentes. Mas mesmo assim, os cachorros mantêm o temperamento bacana. Cara, só cachorro bacana. Só? Aí o encerra, né, cara? Faz um trabalho bacana, cara. Que cachorro bacana, velho. Esse aqui é a produção do Monster Bull, né? Do Ricardinho. Esse aqui é do Ricardinho? Ele tem alguma coisa lá do Big Blonde? Não, ele é em brinde do Big Block. Ah, do Big Block. Eu acho que é um dos últimos, velho. É. Também tem um drive top, né? Poxa, esse é o cara. Eu tô desesperado pra me mudar logo pra minha chácara. Logo pra fazer isso aí, ó. Soltar o chajú, o cachorro ficar... Não, as fêmeas eu vou fazer isso. As fêmeas com o macho não se faz não. Ah, eu vou... Eu com as fêmeas, as minhas fêmeas do sorte. Cara, o macho ficou lindo também, hein? Cara, só cachorro top, velho. Tá a cara do bombástico. É. Olha lá. A fêmea ficou bradinha igual a mãe, ó. Tu viu? Arrepiadinha, é. Eu vou aqui arrepiadinha aqui. A mãe... Calma, vou conquistar ela ainda. Tem que ser devagarzinho. Galera, muito cachorro top, galera. Muito bacana, muito bacana. Olha, olha. Galera, essa viagem tá sendo muito bacana. Vários conteúdos que estamos fazendo aqui. São José dos Pinhares, eu acho, né? Muito bacana. Poxa, cachorro muito, muito grosso. Coloração top. Galera, o que há de melhor? Muito bacana, rapaziada. Olha que bacana aí. Os cachorros tudo junto, recreando. Né, ó. Olha aqui, olha quantos cachorros juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete cachorros juntos. Pedro, a cachorra teve filhote ainda um pouco ali. Ela teve... Caraca. Olha os peitinhos, sequinho. Olha aí. Olha pra caramba, forte pra caramba. Galera, olha aí. Eu falei que o cachorro não se movimenta. Olha a saúde, olha isso. Ó, ó, ó. Galera, olha só. Olha que coisa doideira. Um, porque eu sou uma bola só, o pau não quebra. Isso aí os donos. Isso aí é seleção, isso aí é criação. Isso aí é um cuidado, velho. Até a nozinha. Isso aí é... Tem que ser seleção, cuidado, porque você vê que... Galera, não é porque é uma pessoa que você paga fazer isso, não, galera. Muito top. Então é isso, galera. Fica aí dentro do canal, se inscreve, comenta, compartilha. Treta animal, vai no treta animal. Né, galera? Muito importante aí você dar essa força pra gente. Bastante conteúdo fizemos essas 20 semanas. Bastante trampo. Aqui é o Ravn querendo conquistar ela aí, ó. Ele é conquistado. Família, estamos chegando perto aí do final desse vídeo. Ó, o Ravn está ali, vendo a cachorra dele que ele vai levar. Os cachorros são muito, muito diferenciados. Vou mostrar pra vocês ali, esses cachorros, cara. Aí, olha aí. Olha isso, galera. Caralho, velho, que pintura, braço. Olha isso, galera. Olha que pintura, irmão. Não, o tamanho da napa de cabeça. Caraca, vocês não estão entendendo, braço. Galera, olha o osso. Olha o osso. Galera, coisa linda, linda, linda. Vamos buscar um sangue diferente, né, cara? Sangue diferente tá aqui, galera. A gente já faz um trampo já com melho lá também e tal, com tri, mas a gente tem que buscar uma genética diferente pra eu poder mexer o bolo, né? Qual a idade? Ela tá com... Vai fazer três meses. Caraca, dois meizinhos. Dois meizinhos e pouquinho. Dois meizinhos e o tamanho. Cara, coisa linda, brother. Que coisa linda. Caraca, parabéns. Olha a cara do cara. Tô apaixonado. Mas bobo de pintura lixo. Tô igual pintura lixo. Caraca, velho. Ó, caraca, velho. Galera, deixa eu virar aqui a câmera que vocês verem. Tá moindo a cabeça, olha o cachorro. Caraca, femininho. Caraca, irmão. Parece que só tem um macho aí, né? Qual é o macho mais alto aqui? Não tem nenhum. Ah, já foi? O macho era igual a essa lilaca aqui. E são todos merle. Menos a tri-black. Menos a tri-black. Essa aqui, essa aqui não. Essa aqui é de outra ninhada. Tem alguma coisa disponível aí não, né? Vou ter a tri-lila que tá disponível e essa merle aqui, ó. Essa lilaca aqui disponível e a... Que é a irmã do Rav, né? Que ele tá levando. Essa daqui. E a outra qual? Essa aqui. Essa tri-lila aqui. Isso. Olha aí, galera. A guti... Essa é a ninhada de quem? Qual que é a dela? Talismã com aquela merle que tava ali. Tribulmer aí. A nebulosa. Rapaz, essa tri-black tá com a cabeça ajeitada. Vocês vão ficar com ela? Vamos. Ah, já tem que ver cá, cara. Caraca, essa dela. Tá doido. Tem como desfazer um negócio desse, não. Eu acho que dura a dela. Olha aí, galera. A guti aí. A guti aí pra vocês, galera. A guti aí pra vocês. Olha. Meu Deus do céu. Vocês não estão entendendo? Vocês não estão entendendo? Ai, papai. Vocês não estão entendendo? É isso. Então é isso aí, família. Vamos ficando por aqui. Agradecer aqui o Robson. Agradecendo aqui o Robson por receber a gente. Só alegria, Robson. Obrigado aí. Galera, então... Então, esse foi o vídeo. Até o próximo, se Deus quiser. Como que vão?